Agora a gente fica atualizada com as notícias do mundo das celebridades com a Larissa Lopes. Roda aí! Lari, primavera, Lari. O que a gente tem de notícia? De fofoca, Lari? O que a gente tem? Olha, vou começar falando da cantora Joelma, que assumiu um relacionamento com o fazendeiro misterioso, Débora. Faz um tempo já que ela está dando algumas dicas, mas ontem ela postou uma foto ao lado dele e confirmou esse relacionamento. O nome dele é Everton Martin e ele é uma pessoa anônima, né? E é o fazendeiro. Não é mais, né? Não é mais, exatamente. Agora... Agora, ele já fez alguns trabalhos como modelo, mas atualmente ele leva a vida como fazendeiro. E achei ele muito bonito pra ela, assim, os dois casais lindos. Pois é, menina. E olha que a Joelma, que mulher, né, gente? Eu pago um pau pra ela, porque... Ela tá maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela sofreu na vida dela, ela é guerreira, batalhadora e hoje ela está pleníssima com boy magia. Ele que tem 34 anos e ela tem 47, não parece, né? Ela parece mais nova. Gente, aquele salto que ela usa, como ela consegue, né? Não é pra qualquer um não, viu, Débora? É, olha... É, você já consegue. Não tanto. Teve um dia que eu vi misericórdia, um negócio desse tamanho. As botas dela são gigantes, né? Aquele escalipso dela lá. Gente, mas olha, ela é maravilhosa. Tá de parabéns, viu, Joelma? Adorei o seu boy. Ah, tem que ser feliz mesmo. Namora bastante, é muito bom. Exatamente. Seja feliz. Eu adorei. Aproveita a juventude dele, de você. Isso aí. Agora eu vou falar uma polêmicazinha aí que tá envolvendo a Rede Globo, porque o Lázaro Ramos não renovou o contrato com a emissora. Pois é, gente. Após 18 anos trabalhando por lá, não renovaram o contrato. Inclusive, notícias quentes, viu? Até nem mandei a foto porque acabou de sair. A Ingrid Guimarães também acabou com o contrato. Não renovou? Não renovou após 25 anos. E os dois, ambos vão para a Amazon Prime. Quem sabe aí surgem algumas novas séries, né? Porque eu acho que sim, novos projetos. Mas eu fiquei chocada, gente. A Thaís Araújo continua na Globo. Continua. Inclusive, ela está no programa novo da Globo. Mas o Lázaro Ramos saiu, assinou com a Amazon, a Ingrid Guimarães também. E assim, gente, ele e ela são atores maravilhosos. Eu gostava muito. Inclusive, quando o Lázaro interpretou o Foguinho em Cobras de Largados, eu achei o máximo. Eu sei que foi um dos personagens que cresceram ele, porque deu muito resultado, muito retorno, muito ibope naquela época. E assim, gente, a Ingrid, então nem se fale, né? Eu amo. Para mim, é uma das minhas atrizes preferidas. E é isso, né, gente? O que está acontecendo, será que não está esperando um pouco, não, virar o ano, talvez, né? Não sei. Com a programação nova da Globo também? Pois é, eu acho que eles estão, tipo, pegando novos talentos. Mas perderam atores muito bons, né, gente? Mesmo que seja em comum acordo, achei que foi perdido uns atores muito bons. Mas fazer o quê, né? Vamos esperar. O ano já está acabando também, praticamente? Pois é, pois é. Daqui a pouco é o Natal, Lázaro. Nossa, nem me fale. Agora eu vou falar de Rock in Rio, que ontem abriu a venda de ingressos antecipados. Mas assim, má notícia, viu, Débora? Acabou em menos de uma hora os ingressos. Nossa, Larissa, você gosta de... Poxa. Gente, olha só. Ontem abriu o Rock in Rio Card, que são ingressos antecipados do festival. Abriu 200 mil ingressos e aí acabou em uma hora. Nossa, 200 mil? 200 mil ingressos, inclusive são seis dias, sete dias? São, do dia 2 ao dia 11 de setembro. São dois finais de semana, né? Pega um dois finais de semana. E aí eu tentei entrar no site, juro pra vocês, mas assim, não entrava, mas eu fiquei muito triste. Quem sabe ano que vem eles abrem, né? Pra mais ingressos. Nossa, Lari, eu quero ir, viu? Ah, eu vou. Eu vou. A gente espera aí o segundo lote. Nós temos mais uma participação no nosso programa hoje, Lari. Olha só. O Júnior de Campinas. Boa tarde, eu sou o Júnior que trabalha na portaria da Alphaville. Ai, Jesus. Identificando onde eu moro, meu Deus do céu. Parabéns pelo programa e pela sua elegância. Olha isso, produção. Obrigada, Júnior. Super beijo pra você. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Lembrando que essas e todas as notícias estão no portal bandmust.com.